E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo, inclusive eu estou cheia de quadros novos aqui no canal esse ano, gente. E esse quadro foi inclusive uma sugestão de inscritos aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar pontos fortes e pontos fracos sobre personagens de livros. Eu vejo que vocês me pedem muito isso, então hoje a gente vai começar a analisar alguns personagens dos nossos livros preferidos, por isso já deixa aqui nos comentários personagens que vocês gostariam de ver nesse quadro pra gente falar pontos fracos e fortes. Ou seja, sei lá, vamos falar sobre a Katniss de Jogos Vorazes, que eu sei que muita gente gosta, inclusive eu. E a gente começa a ver quais são os pontos fortes e fracos dessa personagem, quais são os momentos que a gente não aguenta a Katniss e quais são os momentos que a gente mais ama essa personagem. Então vai estar tudo aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo os personagens que vocês querem ver por aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar esse quadro falando... Inclusive, gente, vocês não vão me aguentar mais, porque eu só vou falar nessa série agora que eu estou empolgada, estou envolvida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um casal, vamos começar esse quadro com um casal, que é ninguém mais ninguém menos que Daphne Bridgerton e Simon Bassett, que são o primeiro casal da série de livros de Os Bridgertons de Julia Key, do livro O Duque e Eu. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é que são as minhas opiniões sobre os pontos fortes e fracos. Claro que você pode ter uma opinião contrária, isso é ótimo. E pode comentar aqui o que você acha desses pontos fortes e fracos, e o que você acha desses personagens também. Não quer dizer que eu odeio esses personagens porque eu estou falando pontos fracos, e não quer dizer também que eu ame absurdamente os personagens. A gente só tá analisando aqui os pontos que a gente leu do livro, e tipo, os momentos bons e ruins, cada atitude dos personagens. E é isso, até porque os personagens desse livro são seres humanos, então, assim como nós, eles têm pontos fortes e fracos, né gente? A gente mesmo não é bom o tempo inteiro, não é mal o tempo inteiro. Então sempre tem esses contrastes, é sobre eles que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Tá entendido? Então tudo bem, podemos começar. E vale ressaltar também que esses são os pontos analisados só do livro do que eu, que é sobre, excepcionalmente, o casal. Ah, uma coisa que eu preciso avisar também, vai ter spoiler, tá bom? Vamos começar com a Daphne. O primeiro ponto forte que eu adoro na Daphne, é que eu acho ela uma personagem muito madura. Ela não tem reações muito dramáticas e afetadas, até que é uma característica, né, basicamente, da elite daquela época. Não que ela seja muito elite, mas ela é. Então eu acho que é uma característica das meninas daquela época, das mulheres daquela época. E é uma coisa que eu gosto nela, ela não é nada afetada. E até por isso que eu acho que muitos dos pretendentes dela a vêm só como amiga, entende? Eu acho que talvez os homens daquela época estejam tão acostumados com essa coisa afetada e dramática das mulheres, que, sei lá, quando encontram uma Daphne que é tão compreensiva, e que tentam entender de vários lados as situações e as atitudes das pessoas, eles ficam meio que, mano, ué, o que que tá acontecendo? E claramente esse também é um jeito de ser amiga, né, dos pretendentes. Uma coisa que talvez não era comum naquela época. O marido e a mulher não podiam ser amigos, eles tinham que ser marido e mulher. Não podiam compartilhar segredos, momentos, conversas. Tinha que ser uma coisa meio distante em muitos dos casos, né? Inclusive a gente sabe que hoje em dia a mulher ser amiga do seu parceiro, ter essa maturidade e saber muito da vida, ser compreensiva, enfim, ter opiniões fortes também é uma coisa admirável nas mulheres de hoje em dia. Mas a gente sabe que esse livro se passa em 1800 e pouco, então era uma vida diferente, princípios diferentes, enfim, então acredito que era o que assustava os homens naquela época. Outro ponto forte que eu vejo muito na Daphne é que eu acho ela muito compreensiva. Até nos pontos em que coisas ruins acontecem com ela e tudo mais, ela consegue sempre ver o outro lado da moeda, sempre tentando analisar a situação e sempre entendendo, tipo, o que está por trás das ações. Eu acredito que ela é uma pessoa muito compreensiva e eu gosto muito disso nela. Dá pra ver que é uma personagem que tem empatia com o outro e que consegue se colocar no lugar do outro. Bom, outro ponto muito forte da Daphne, que eu não preciso nem falar e eu acho que na realidade, tem em todos os irmãos Bridgertons, que é essa coisa com a família, sabe? Ela é muito ligada à família e dentro dos Bridgertons eles sempre ensinaram que é com amor que as coisas se resolvem. Então eu gosto muito que ela pegou isso pra ela também, assim como ela tenta ensinar pro Simon, né? Que com amor as coisas são muito mais fáceis, as coisas se resolvem muito melhor. E não é com o ódio que a gente tem que rebater as coisas e que o ódio não pode nos mover, é o amor que deve nos mover. Outro ponto que eu na verdade não sabia se eu colocava num ponto forte ou num ponto fraco, porque eu acho que tem um pouco dos dois, é a inocência da Daphne, né? Basicamente todas as meninas dessa época, pelo que eu entendo nesse livro, tem essa certa inocência no quesito sexualidade, enfim. Mas eu acredito que a Daphne tem uma inocência na vida. Mesmo que ela veja quando alguém está agindo de má fé e tudo mais, ela não tem uma malícia pra vida. Que é basicamente uma experiência, né? Mas ao mesmo tempo que eu gosto disso, porque ela vê coisas positivas nas coisas que acontecem, mas ela não deixa de ser realista também. Ela entende as consequências das coisas que ela faz e também das coisas que acontecem ao redor dela. Então eu curto bastante isso nela também. Que ela é uma pessoa positiva, mas realista ao mesmo tempo. Pontos fracos de Daphne Bridgeton. Um ponto que eu esqueci de falar, que é forte inclusive, é que a Daphne é muito convicta das suas decisões e dos seus pensamentos. E isso muitas vezes pode viar contra ela, já que como ela é muito convicta e como ela tem muita confiança do que ela pensa e das decisões que ela quer tomar, ela acaba sendo um pouco impulsiva nessas decisões. Como, por exemplo, eu não poderia deixar de falar da cena tão intrigante desse livro, que inclusive foi a cena que me fez não amar o livro. Que é a cena em que ela se aproveita do Simon, né? Mesmo que ele esteja lá a partir de um momento consciente, acho que não foi muito... Eu acho que a intenção dela foi basicamente se aproveitar dele nesse quesito. Foi conseguir o que ela quer a partir de um momento de fraqueza dele. Eu realmente não concordei com a cena, mas eu esperava depois, lendo o livro, que ela ia se arrepender do que ela tinha feito e entender que isso não era o certo. E entender que não foi a melhor decisão dela e entender que isso não é uma coisa que se faça. Mas aí ela não se arrependeu, né? Não teve um momento que ela falou, Nossa, desculpa Simon, eu realmente não devia ter feito isso. Mesmo que ele tenha perdoado ela, sabe? Eu acho que ele ficou como a pessoa que tinha que pedir desculpa. Só que eu acho que teve erros dos dois lados, sabe? Então eu acho que ela também deveria ter pedido desculpa pra ele por conta disso. E eu queria que isso tivesse um pouco se resolvido no quesito, tipo, entre ele e ela, sabe? E enfim, agora na verdade que eu terminei de ler o livro faz um tempo, eu já estou um pouco mais conformada com a cena. Mas quando eu terminei eu estava bem revoltada na realidade. Eu acho que como ela é tão convicta, mesmo que assim, o Simon tivesse realmente errado, ele estava sim sendo movido pelo ódio, ele estava sim sendo uma pessoa não muito agradável, que estava mesmo deixando que o pai, que já estava no caixão, regesse a vida dele, e com certeza ele seria mais feliz decidindo que ele ia ter um filho, entendendo que ele poderia ter uma família, mesmo que isso acontecesse, mesmo que ele estivesse errado nesse quesito. E isso não justifica a atitude dela, isso não justifica a liberdade dela de ter feito isso, sabe? Não é porque ele estava errado nesse quesito, que ela podia simplesmente tomar as decisões por ele, e fazer assim... X. Estou certa e pronto. E é nesse caso que eu acho que ela é muito imatura, que ela foi muito imatura. Eu fiquei muito chateada, porque eu acho a Daphne muito madura, na maioria das situações, e na maioria da parte do livro, eu acho ela muito madura. Claro, no meu ponto de vista, gente, coloquem aí embaixo o que vocês acham, não briguem comigo, tá bom? Tudo bem se você não pensou com a mim, não tem problema. Vamos para o nosso querido Simon. Simon pontos fortes. Acho que um ponto fortíssimo é que Simon é muito inteligente, né? É óbvio que ele foi regido pelo ódio, para se esforçar e ter toda essa inteligência, mas foi um ponto muito positivo para ele, porque ele conheceu muito do mundo, estudou muito, e sempre fez o seu melhor para ser o melhor de todos, e ser muito inteligente, meio que dar um tapa na cara do pai dele, né? Mas ele leva isso também para a vida, e como uma coisa positiva, então eu acho que a inteligência dele é um dos pontos mais fortes também. do personagem. Simon também tem aquela lábia, né, que a gente já sabe, e por consequência ele é muito espirituoso, tanto que os diálogos são muito gostosos de ler, porque eles basicamente têm esse flertezinho, e essas, né, essas tiradas bem legais de ver nos diálogos da Daphne e do Simon. E eu acredito que talvez o Simon tenha essa malícia para a vida que falta na Daphne. Como ele viveu muito, como ele tem muitos pontos pesados e traumas na vida dele, ele foi meio que condicionado a ter essa malícia para sempre esperar das pessoas algo diferente do que ele imagina. Sempre esperar alguma coisa negativa das pessoas, e também desse jeito ficar mais recuso. Eu acho que esse é um ponto positivo também, embora meio que seja negativo, porque daí não deixa ele ser aberto com as pessoas. Mas eu sei que com os amigos e com as pessoas que ele confia, ele é, sim, muito aberto, muito receptivo, faria de tudo pelas pessoas que ele ama. Então, eu acho que seria, sim, um ponto positivo ele ter essa malícia de não confiar em todo mundo. Acho que ele é muito educado, e ele realmente... As coisas que ele faz no livro, eu vejo que é realmente pela índole dele, sabe? Principalmente quando, por exemplo, ele leva as flores para a Violet e não para a Daphne. Eu curti muito isso, porque eu realmente não esperava isso de um personagem. Acho que foi uma sacada muito legal de trazer as flores para a mãe ao invés da filha, porque daí simplesmente ele conquistaria a mãe com certeza. E a gente vê que isso é realmente da índole dele, ser sempre muito educado, ser sensível, eu acho. Ele tem essa sensibilidade de prestar atenção em coisas pequenas, por exemplo, os olhos da Daphne, né? Que são castanhos, mas ele consegue ver uns tons de verde lá no meio do olho dela, porque ele é muito observador e muito sensível às coisas ao seu redor. E eu acho que ele também tem esse negócio de ser quietão, recluso, faz ele observar mais e faz ele prestar mais atenção nas coisas ao redor. Não quer dizer que ele não fez coisa besta não, porque agora a gente vai para os pontos fracos de Simon. Esse aqui, obviamente, é um ponto que, na verdade, se desfez no livro, mas que eu considero um ponto negativo, que é esse ódio e essa sede de vingança pelo pai dele. É óbvio que a gente sabe que assim que ele deixa esse ódio de lado e começa a viver mais a vida dele, as coisas fluem, as coisas andam, ele entende como ele pode ser feliz, como ele deve ser feliz, e esqueceu o pai dele, esqueceu o que passou. Mas eu acho que do começo do livro até quase no final, é um ponto muito ruim do Simon. E muito chato também, porque ele é teimoso ao mesmo tempo, então, basicamente, a gente começa a achar Putz, que chato, larga isso, esquece, vai ser feliz, deixa isso para trás e tal. Então, eu acho que é um ponto fraco, sim, dele ser regido pelo ódio. Ao mesmo tempo que essa teimosia é um pouco de ponto positivo também, tá, gente? Porque por ele ser teimoso, ele conseguiu ser tão inteligente, ele conseguiu dominar a gagueira dele, ele conseguiu entrar numa das melhores escolas e viajar o mundo. Então, essa teimosia também tem dois lados. Tem um lado da persistência e tem um lado dessa teimosia de não largar o passado. Eu não poderia deixar de falar de uma das cenas que eu não gostei desse livro, do Simon, inclusive, que é para contrastar um pouco com a cena da Daphne. Que é a cena que ele briga com ela, que é a primeira briga deles, que ele insinua muito que ela é dele, que legalmente ela é dele, que ela tem que obedecer ele. Isso é muito presente nesses livros dos Bridgertons, mas me irrita de uma forma muito grande. E me irritou muito essa briga, porque num momento me pareceu que ele tinha algum teor sexual de tentar forçá-la a fazer alguma coisa, e eu realmente achei que isso iria chegar a uma cena desnecessária, né? Uma cena ruim, que me faria completamente parar de gostar do personagem. Mas não levou. Então eu acho que foi... Que realmente aquele momento ele estava regido pelo ódio, e que ele estava, tipo, só com aquilo na cabeça, e com a coisa de você não está fazendo o que eu quero. É uma das cenas que eu não gosto, então a gente está falando aqui os pontos fracos, né? Eu estou falando dessa cena aqui pra vocês. Outro ponto fraco que eu acho dele é que ele é um pouco arrogante, né? Ao mesmo tempo que isso, de alguma forma, parece um pouco atraente pras meninas da época, e também acho que hoje em dia, né? Pra ser sincera. Então eu acredito que isso é um ponto um pouco fraco dele, que faz ele perder um pouco da elegância dele. E também que ele é um pouco antissocial, né gente? Que ele é um pouco, tipo, a vessoa cordialidade da época. Mas, sinceramente, eu acho que eu também seria, tá? Porque eu não tenho muito pique pra essa coisa de ficar de conversinha, nem pra festa eu sou muito pique, então eu acho que eu seria bem antissocial também na época. Que, na verdade, vamos ser sinceros, né? A maioria dos... A maioria, entre aspas, dos... dos mocinhos, assim, desses livros de época, é sempre a vessoa cordialidade, é a vessoa conhecer moças, a ser submetida a essa coisa de casamento e tudo mais. E a gente ama, né? Vamos ser sinceros, a gente adora ter essa coisa de ser a vessoa ao casamento, daí acabar se apaixonando pela mocinha. Ai, gente, eu não aguento. Toda vez que tem um livro assim, eu fico, ai, ganhou já. Não tem nem o que eu falar. Deixa aqui nos comentários outros personagens que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro novo. E comenta também quais vocês acham que são os pontos mais fortes e os pontos mais fracos desses personagens que eu citei hoje, da Daphne Bridgerton e do Simon Bassett. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Um beijo e até a próxima! E aí